Uma coisa que eu acho muito importante, que é que a gente não enxerga a realidade tal qual a gente vê. A gente às vezes se engana, a gente pensa que está vendo uma coisa e está vendo outra. Isso aí, dizia ele, leva à ideia de alienação. Alienação é quando a gente não enxerga as verdadeiras coisas, a gente não vê o que está por trás das coisas. Então, o que o Hegel ensinava, numa linguagem muito simples, era que a gente sempre quando via alguma coisa, a gente tinha que pensar um pouco. Era exigir uma concentração, porque a gente tinha que ver o que estava por trás daquilo. Essa ideia dele levava à necessidade de por que se deve estudar. Por que é importante a ciência, o estudo, a concentração? Então, porque a pessoa começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Tu começa a aprender as coisas e quando tu aprende as coisas, tu vê de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando uma pessoa ficava doente, antigamente dizia assim, não, ela ficou doente porque Deus quis. Ela morreu porque Deus quis. Ou porque a natureza é assim. Por que existe pobre? Porque o mundo é assim, sempre existiu. Então, a partir dessa ideia, a coisa ficava como uma coisa natural. É o que sempre foi e sempre tem que ser. É uma fatalidade. Pode passar para outro, por gentilidade. Então, aqui, há uma diferença que se faz entre o mundo natural e o mundo social. O que é o mundo natural? O mundo da natureza. O mundo da natureza é um mundo mecânico, é que nem o mundo da física. A Terra é o diretor do Sol e ela fica no âmbito do Sol, porque essa é uma lei física. Ela não sabe por que está fazendo isso. A Terra, como diretor do Sol, ela não pensa. Ela cumpre essa rota. E ela vai repetindo. Então, eu tenho leis. Na física, eu tenho leis. Na biologia, eu tenho leis. Mostra que ela cumpre aquela função. No mundo social, no mundo da sociedade, na realidade humana, a coisa é diferente, porque envolve intenção. Eu faço uma coisa porque eu quero fazer, ou porque eu não quero fazer. Ela envolve escolha. Ela envolve valores. Eu posso escolher uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante. Eu posso escolher ser médico, ou ser economista, ou ser artista. A pessoa tem escolha. Na realidade física, não existe escolha. Na realidade física, normalmente as coisas são daquele jeito, porque mecanicamente são dessa forma. Passa para nós. Para a outra. E aqui, então, vem uma coisa importante. Que o liberalismo, e que o neoliberalismo é presente, ele faz essa inversão. Qual é a inversão que ele faz? Ele transforma a realidade social, ele tenta transformar a realidade social, como se ela fosse uma realidade mecânica. Ou seja, ela quer fazer... Esse exemplo que eu falei para vocês. Por que existe pobre? Por que sempre foi assim? Por que existe o racismo? Por que sempre foi assim? Ou seja, ela tenta explicar as coisas como se fossem naturais. Quando, na verdade, a gente sabe que as coisas não são naturais. Elas são coisas que nem sempre existiram e nem sempre vão existir. Existe sociedade, eu posso pensar uma sociedade diferente. Uma sociedade que não reproduza exatamente as coisas como são. Essa coisa de tornar o mercado como uma coisa natural, isso aí a gente vê o dia a dia. A gente diz, ah, mas por que que... Quem acompanha assim a notícia, por que que tal coisa está acontecendo? Ah, não, é porque o mercado fez subir o preço. Mas o mercado, como faz o que o mercado? Qual é o endereço dele? Onde é que ele mora? Por que a coisa é desse jeito? Ah, então, isso mostra pra gente que os fatos sociais, né? O que que... Ah, tem um coelho, o Brecht, que ele disse assim, o mais alienado é aquele que não vê determinadas coisas. É aquele que diz que não vai participar em política porque acha muito chato. Só que ele não sabe que o peso do abogu, do feijão, da carne, são coisas políticas. Ele pensa que é uma coisa natural. Ele é uma coisa que sempre foi daquele jeito. Ele não tem a dimensão que as coisas são escolhas. O que que a gente vive num mundo e não no outro. Então, uma coisa interessante que tem dessa filosofia é que ela diz o seguinte, o Bíblio de Deus, né? As coisas no mundo é como se fosse na física. Elas são porque assim deveria ser. Pensem comigo, se as coisas têm que ser, porque sempre são assim e sempre vão ser assim, significa o quê? Que eu sou passivo diante da história. Significa que eu não posso fazer nada. O mundo é uma fatalidade. As coisas são assim e sempre foram. E se sempre foram, sempre vão ser assim. Pode passar para a próxima. Então, aqui entra a ideia, né? Por que que desenvolvimento? O que que é o desenvolvimento num país? Desenvolvimento num país, de um lado, é o país crescer, produzir mais, ter mais casas, ter mais comida, ter mais roupa, ter mais médio. Mas também é a melhoria do bem-estar da população no país. O país, ao se desenvolver, o que quiser dizer, na forma mais intuitiva, o desenvolvimento de um país, é que aquela população naquele país, ela usufrui de um padrão de vida maior que o outro. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a Dinamarca é mais desenvolvida que a Bolívia. O povo da Dinamarca vive e tem um padrão de vida maior que o da Bolívia. Daí o cara vai me dizer, bom, mas isso sempre foi assim. Não, é verdade. A Dinamarca era um país muito pobre. A Noruega, que hoje tem um excelente padrão de vida, era um país miserável, que só tinha frio. Era um país de extrema desigualdade social. A França, antes da Revolução Francesa, a Igreja e o clero, né? E a nobreza tinha todas as terras da França, era 1% da população. Era um país extremamente desigual e miserável. Antes da Revolução Francesa, eram os causos da Revolução Francesa, vocês devem ter estudado. Era a extrema desigualdade social que existia na França. Onde o clero e a nobreza eram isentos de um porto, enfim. E viviam um falso completamente diferente do conjunto da população, que se chamava Terceiro Estado. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é para mostrar para vocês o seguinte. Nem sempre as coisas são como foram. E o desenvolvimento, ele leva a essa ideia. Como eu botei ali presente, passado e futuro. No presente, primeira coisa, nós temos que ter a consciência da necessidade da mudança. Isso é romper com a alienação. Alienação quer dizer que eu achar que as coisas são do que teve um ser, do que sempre foram. Então a primeira coisa que eu entendo, que a juventude tem que pensar, e não só a juventude, qualquer cidadão, é essa necessidade da consciência. Isso aí, uma das formas que tem disso, o nosso historiador sabe disso, é olhar para o passado. O passado não serve de lição para ensinar muita coisa. Então eu botei presente, passado e futuro, porque é exatamente essa ideia de eu hoje no presente ter a consciência para tentar mudar o futuro. Veja, essa ideia de desenvolvimento, pode passar para o próximo, por favor. É uma coisa que é muito importante, por exemplo, no caso brasileiro. A sociedade brasileira é uma sociedade, se a gente pensar assim, nos últimos 100 anos, claro, né, a mudança da história não é naquela velocidade que a gente imagina que era o dia de hoje, com muita coisa. Mas se tu pensar o Brasil de 100 anos atrás para cá, o Brasil é um país, apesar do intensivismo que teve, né, nos últimos anos, lá, não. Mas o que que aconteceu hoje, né, o Brasil, por exemplo, muda de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Sabiam que 80% da população brasileira, 100 anos atrás, não era no campo. Não tinha luz, não tinha água, era água de poço, não tinha necessidade, era no campo. Hoje, ao contrário, mais de 80% da população brasileira é urbana. É de uma das transformações mais fortes e rurais urbana que se conheceu até hoje. Ela vai de uma sociedade nitidamente agrária, o Brasil produzia praticamente, era café, cacau, banã, borracha, para uma sociedade industrial, né. Hoje o país, o Brasil, é o único país ao sul do Equador, se vocês imaginarem a linha do Equador, é o único país ao sul do Equador que tem um parque industrial completo. Nenhum outro país ao sul do Equador, e nem da América Latina, que passou por esse desenvolvimento em tempos. Outros países começaram a passar por isso e parar no meio do caminho. tipo México e Argentina, em certo momento, pareciam que até eram mais fortes, mas depois pararam. Não conseguiram avançar nesse processo em certo momento. Era uma economia, por exemplo, quando o Brasil produzia café, era para vender para o exterior, por isso que eu botei ali para fora. Há uma mudança, ao contrário, o Brasil começa a produzir para a sua população. E também surge, a partir de 30, as leis trabalhistas, as leis sociais. Jornada de oito horas de trabalho, férias, décimo terceiro. Também quando houve o voto para as mulheres, o que as pessoas diziam? Ah, a mulher nunca votou? Por que não tem mulher lá na igreja como bispo, padre? Ah, porque nunca teve. Então, essa é a ideia do peso da tradição. Quer dizer, tu não fica sempre imaginando que as coisas são como tinham que ser. As leis do trabalho foram das coisas mais difíceis que houve para se fazer isso. Direitos de férias, por exemplo, as pessoas não tinham férias. E era considerado, quem queria férias, dizia, ah, porque é vagabundo, não quer trabalhar. Acho que a gente tem rapa, né? Fiesp, da Fiesp, da Fiesp, que ficava dizendo isso. Tinha minha jornada, ah, o trabalho é que nobrece a alma. O que o cara se nega a trabalhar? Então, há oito horas de trabalho, os caras trabalhavam 12, 13, 15 horas, não tinham nem uma hora de filho para a família para viver em sociedade. Então, notem que todas essas leis sociais, ela surge no gozo dessa mudança da sociedade industrial. E assim que eu botei a oligarquia, eu não queria ação do voto, né? Coloquei a oligarquia entre aspas, é porque, na verdade, o que votava 100 anos atrás da população era 2%. Em início, as mulheres não votavam. Só começam a votar na década de 30, no gozo dessas mudanças. Então, aí que já tem a metade da população. Anos saindo, o cara votar tinha que ter certo nível de renda. Os analfabetos não votavam. Como a maior parte da população pobre era analfabeta, também não votava. E principalmente a população que morava no campo. Então, esta era aí que eu chamei era do desenvolvimentismo, vocês têm várias críticas a ela, que eu não vou fazer agora, ela não faz todas as mudanças que se quer, mas ela foi uma era que, hoje, a gente olhando historicamente, o Brasil mudou muito. Algumas coisas continuaram. Por exemplo, ele continuou sendo um país muito desigual. Não houve uma melhoria no padrão de vida da maioria da população do que se imaginava. Mas outras mudanças houve nesse momento, nessa direção. Eu botei essa frase do Instituto Vário, que eu acho muito interessante para expressar a era do desenvolvimentismo. Veja, o desenvolvimentismo, a ideia do desenvolvimento, ela é a ideia, pessoal, que nós podemos mudar o mundo. Sem a gente ter essa ideia, claro, não há o desenvolvimento. Daí eu vou dizer, não, deixa o mercado decidir. Deixa o mundo ser como ele é. A ideia do liberalismo é essa. Deixa a coisa acontecer. O governo não tem que fazer nada. Deixa as coisas, deixa rolar. A hora que a coisa vai se ajeitar. A ideia do desenvolvimentismo, não só do desenvolvimentismo, como do socialismo, ela é uma ideia do quê? Que o mundo pode ser mudado. Se o mundo pode ser mudado... Então, antes o cara dizia, por que o Brasil é um país tão desigual? O cara dizia, porque tem muito negro. O Brasil é muito desigual porque o clima é quente. O ovo tropical é preguiçoso. O frio é que torna as pessoas trabalhadoras. Então, as pessoas diziam, ah, um determinismo racial, um determinismo geográfico. Ah, prontinha com o saído daquela história. Essa era aí, essa época, vários intelectuais, pensadores, eles começam a mostrar assim, ó, o Brasil é desigual. Não é porque ele é um país tropical. Não é porque foi colonizado por Portugal. Tem vários países que foram colonizados pela Inglaterra e são miseráveis. O Haiti foi colonizado pela França. Não quer dizer absolutamente nada. Essa questão... Não existe esse determinismo. Há pouco eu estava dizendo para vocês, nem sempre a Dinamarca foi rica e tem um padrão de vida. Como ela tem hoje. Em certo momento dessa história, as pessoas tiveram consciência, se organizaram, mudaram, mudaram a realidade. Essa frase do Vargas, ela lembra muito, porque ela estava dizendo para a gente o seguinte, nós podemos escolher o caminho que queremos. Ele diz na linguagem dele, da época dele, diz assim, ó, o que o governo deve fazer? Ele está assumindo o governo do Rio Grande do Sul. Isso aqui é 1928. Antes de ser presidente, o Vargas se parou a presidente em 1930. Ele diz, é preciso amparar a produção. Estimular a indústria. Olha a palavra. Desenvolver a circulação de riqueza. Disseminar a instrução. Que antes não tinha quase escola pública. Aqui começa a tese. Disseminar a instrução. Cuidar do saneamento público rural e urbano. Facilitar a exploração de terras. Desenvolver a agricultura. Melhorar a pecuária. Desbravar o caminho para a marcha do Rio Grande do Sul. Veja, uma ideia de marcha. Eu vou para algum lugar. Uma ideia até autoritária. O governo tem que puxar isso. É uma marcha ao lado da sua finalidade civilizadora. Desnotem que essa ideia era a ideia do quê? Que eu posso mudar o mundo. Ele dizia de um jeito dele. De um jeito que o senhor está. Agora o governo assumiu. E o governo não vai deixar. A coisa a Deus dará. Não é o mercado que vai decidir o que quer. Nós queremos que o Rio Grande do Sul tenha um caminho. Inclusive ele fala de indústria. Numa época que nem existia indústria. Aqui, eu botei essa ideia do neoliberalismo. O neoliberalismo, que a gente chama, é o velho liberalismo com uma nova roupagem. Se notem que essa era aqui, lá do desenvolvimentismo, ela começa, lá por 1980, principalmente, ela começa a decair. E começa a surgir a era do neoliberalismo, que é o contrário. É a volta da velha ideia. O mundo deve ser como ele sempre foi. A legislação social deve ser vetada. Deve flexibilizar as relações trabalhistas. Então, começa uma mudança no outro sentido. Que era o sentido de volta ao passado. Que era aquele passado de deixar as coisas ocorrer como deveria ocorrer. Eu acho que tem mais uma, então, no fim. Pode passar isso aí. Então, aqui, eu coloquei ao final, que seria essa pergunta. Qual é a relação entre política e desenvolvimento? O que é a ideia do desenvolvimento? A ideia do desenvolvimento é que o mundo pode ser mudado. Eu posso fazer uma escolha. O mundo é diferente da realidade física. Onde as coisas acontecem mecanicamente. Então, aqui está dizendo, a história é construída. Nós fizemos a história. Se nós fizermos a história, nós podemos mudar a história. Tem uma frase famosa, né? Que se achava, deve ter estudado, né? Que a monarquia... Hoje está tendo um casamento entre o Cristo. Nós somos os únicos que não estão tendo tempo. O que está acontecendo, né? A monarquia se dizia, por que é a monarquia? Por que tinha direito divino? Teve um momento, com a Revolução Francesa, que a população chega, certo? Um momento... E mata o rei e a rainha. Tá? É o momento fatal da Revolução. E o rei, que escreve o negócio, fez assim. Hoje o mundo mudou. O mundo mudou porque os homens passaram a ter a seguinte consciência. A consciência que quem governa não é o rei e a rainha. É ele. E passou a ter a seguinte consciência. A história está nas nossas mãos. Se o rei e a rainha não são mais os representantes de Deus no mundo, então eu posso mudar o mundo. Diz o rei assim, aqui começou o mundo moderno. O mundo moderno é o mundo que nós nos consideramos, que eu coloquei ali. Os seres humanos são agentes da história. Eles podem mudar a história. Então, as perguntas que vêm, é essa aí. Eu coloquei. Se o mundo está nas minhas mãos, eu tenho que perguntar. A primeira consciência que vocês devem ter. O que eu quero? Eu não sou criatérico e gira o plano do sol sem saber porquê. Isso aí é o mundo da natureza. O mundo dos seres humanos, eu tenho a pergunta. O que eu quero? Como que eu chegarei lá? Não basta eu querer. Eu tenho que saber como que eu vou chegar lá. Eu vou participar em alguma coisa? Eu vou entrar em uma ONG, em um partido, em um sindicato, em um diretório acadêmico, em um grande estudantil, em uma igreja, sei lá. Mas sozinho eu não vou conseguir fazer as coisas. Isso é óbvio. Então, eu tenho que saber, não só o que quero, mas como que eu vou chegar lá. Com quem que eu posso contar para chegar lá. Posso chegar lá sozinho ou tenho que contar com alguém? Quem é que pode estar do meu lado? Certamente isso aí vai depender, em parte. Do Estado, da organização política, da Assembleia Legislativa, do Parlamento, onde está a deputada Manuela, onde tem as grandes decisões do país. Então, a gente também tem que se perguntar que Estado nós queremos. Nós queremos um Estado democrático, um Estado ditatorial. Nós queremos o quê? Estado não existe por si. Estado somos nós, cidadãos. São Paulo, não existe por se. São Paulo, não existe por ter Exato!